Hoje é sexta-feira, dia nacional da alegria. Afinal de contas, não tem nada melhor do que um fim de semana, né? Acordar tarde, sair da dieta, passear muito. E se você ainda está na dúvida do que fazer, é só ficar ligadinho aí, porque está no ar a nossa Agenda Cultural. E como não podia faltar, o cinema vem com tudo nesse fim de semana. Quer rir ou se emocionar? Então fica ligado nas estreias da telona. Em plena Guerra Fria, o advogado especializado em seguros, James Donovan, interpretado por Tom Hintz, aceita uma tarefa muito diferente do seu trabalho habitual. Defender Rudolf Abel, um espião soviético capturado pelos americanos. Mesmo sem ter experiência nesta área ilegal, Donovan torna-se uma peça central das negociações entre os Estados Unidos e a União Soviética, ao ser enviado a Berlim para negociar a troca de Abel por um prisioneiro americano, capturado pelos inimigos. Adriana, agora uma escritora bem-sucedida, segue feliz em seu romance com André, que está prestes a lançar sua mais nova coleção de moda durante um cruzeiro pelo Caribe. Porém, quando ela descobre que a bela ex-noiva do estilista irá acompanhá-lo em busca de uma reconciliação, Adriana convoca a irmã Luísa e Tia Linda, sua ex-jarista que agora trabalha nos Estados Unidos para uma nova aventura. O jovem Zeke Cooper se muda de Nova Iorque para uma cidade pequena dos Estados Unidos. Lá, eles passam a morar na casa ao lado da Dihana e o pai Ranzinza, Stine. Depois de escutar gritos vindos da propriedade ao lado, Zeke invade a residência e acaba acidentalmente abrindo um dos livros, dando início à libertação de todos os monstros criados por Stine. Agora ele terá que mandar as criaturas de volta para as prateleiras. Nada bonzinhos. Eles não são nada bonzinhos. Saindo dos cinemas e indo para os palcos, seja da música ou do teatro. Não importa a região que você esteja, opção de diversão é o que não falta. Até o dia 29 de novembro, o Teatro Fashion Mall em São Conrado, zona sul do Rio de Janeiro, recebe todos os fins de semana o musical infantil Quero Ser Ziraldo. Com o texto de Luiz Estelita Lins, a peça é como uma brincadeira que usa os personagens de Ziraldo para contar uma história cheia de alegria e imaginação. Os ingressos podem ser comprados através do site www.ingresso.com. Os ingleses Matthew Bellamy, Dominique Howard e Christopher Halstenholme, do MUSE, visitam o país pela quinta vez, trazendo a turnê do disco Drones, o mais político da carreira do grupo. Depois de passarem pelo Rio de Janeiro, eles se apresentam neste sábado no Allianz Parque, em São Paulo. Atenção, povo mineiro! O cantor André Valadão se apresenta em turnê na cidade de Pará de Minas, nesta sexta-feira, a partir das 10 horas da noite. O show acontece no Parque de Exposições da cidade. A nossa agenda cultural de hoje foi gravada no Parque Madureira, um dos três maiores parques urbanos aqui do Rio de Janeiro, localizado na zona oeste da cidade. Para quem gosta de um passeio ao ar livre, é uma boa pedida. Inaugurado em 2012, o Parque Madureira se transformou no principal ponte da região, reunindo música, lazer e muito entretenimento. Para quem gosta de esportes, pode encontrar quadras poliesportivas de futebol e tênis de mesa, ciclovia e pista de skate. O parque funciona de terça a domingo, das 5 da manhã às 10 horas da noite, e a entrada é gratuita. Bom, eu espero que você tenha gostado dessa agenda e curta muito seu fim de semana, porque semana que vem a gente está de volta e temos um encontro marcado. Tchau, tchau!